Essa não ilumina nada. Aqui, ilumina sim. Ilumina sim. Aqui. Aqui, aqui. Mãe, essa daí não presta, não. Aqui. Olha, Nicole. Aqui. Mãe, essa daí é a tocha de redstone. A gente precisa da tocha normal. Ah, desculpa, eu não sabia, bebê. Mãe, tem como se ficar de noite. Tá. Qual caso que a gente vai, gente? Vamos pra mais perto, mãe. Vamos pra mais perto. Ai, meu Deus. Qual que é essa? Ah, olha lá. Um... Um negocinho te seguindo. Ai, ele tá me seguindo? É, mãe. Cadê? Tá te seguindo. Ai. O que é isso? Creeper, mãe. Creeper. Gente, e agora? Corre pra minha casa. Tenta entrar nela. Tô tentando, né? Tô tentando. Ai. Querida, mãe. Ai. Meu Deus. Nicole. Nicole, deixa eu cuidar. Eu tô sofrido, mãe. Eu tô tentando. Ah, não tô conseguindo. Pronto. Mãe. Ah, deixa eu matar ele. Deixa eu matar ele. Eu tô sofrido. Gente, eu morri, hein? Eu morri. Mãe. Gente, aqui eu nasci na casa divertidamente, gente. Vou dormir aqui mesmo. Eu também mesmo, mãe. É. Peraí, eu vou subir pro andar de cima pra eu fazer com isso. Dormir também, né? É. Gente. Mãe. Mãe, eu me desumitei. Tu mostrou que é ele quem manda. Caraca. Que palhaçada, meu. Olha, gente. Eu tô nessa casa divertidamente que a Nicole fez. Ai, que bonitinho. Vocês gostaram? Olha, olha que lindo, gente. Amei. Caraca, meu comparaçada. Mãe, eu já vou aqui. Vou pra sala de baú da minha casa. E sabe o que eu vou fazer? Vou deixar aqui as coisas que a gente não precisa. Tipo, bloco de concreto, ferro, enxada. Porque eu podia ter vindo por cá, ó. Aí é a descida, mãe, da casa. Então, por isso mesmo. Eu podia ter subido por aqui, né? Sabe que tava mó longe, né, mãe? É. Tem que ter nenhum detalhe. Vou ir pra ele. Aí eu vou de moto. Não, já saí dele já. Não, eu vou de moto. Gente, que palhaçada. Aí tu vem... Ai, você tava me esperando, mãe. Aí eu morreu. Aqui. Ai, gente. E agora? Mãe, eu vou de moto. Não, eu tô aqui não divertidamente, filha. Eu tô aqui perto já. Eu vou ir te buscar de moto. Pra quê? Eu quero te buscar de moto. Mas o negócio não é aqui perto? Não, eu quero te buscar de moto. Ah, mas eu não quero ir de moto. Ai. Eu quero... Eu acho que tu não saiu pra nada. Ah, é? Gente, que palhaçada. Aquele filho da mãe... Anãozinho me matou. Ele me matou. Ele é anãozinho porque ele me matou. Pra parar. Não vem, não. Eu não tô errada, não. Tô falando a verdade. Tô indo pra lá, né? Aqui, ó. Isso. Tu conseguiu armar a tocha? Ui. Não, mãe. A gente vai ter que entrar na caverna. Ver se a gente... Ver se a gente acha... Foguinho? Não. Que foguinho? Ver se a gente acha carvão. Que quem era? Mãe, eu caí aqui. Tô com um e meio de coração. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem coisa lá embaixo. Tem lá, mãe. Mãe, tu me bateu. Ah, desculpa. Mãe, eu tô com um... Mãe, meu Deus. Mãe, eu vou morrer. Então, desce, não. Espera. Desceu. Aqui. Aqui. Mãe, pra quê? Eu acho que cabe, filho. Cabe? Mas, eu disse aí, eu morro? Tá, então não desce. Por enquanto, é. O que é isso daqui? E aí, filho, eu tô aqui embaixo. Vou ficar aqui embaixo te esperando, tá? Tá. Mãe, eu acho que um... Deixa eu ver se eu tenho uma verdade pra eu nem olhar direto. Tá. Então, você vê. Vou ir ali na casa. Eu acho que eu tenho. Tá. É, eu acho que tu tinha sim. Eu tenho, mãe. Eu só esqueci de pegar. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu não acredito. Por já, tô. Não serve pra falar. Ai, eu não sabia disso? Hum. Hum. Não sabia disso, meu amor. Caraca. Caraca. Ah, mãe, eu tenho um troço assim, mãe. Ai, tu tem. Ai, graças a Deus. Só você mesmo. Eu tenho... Pra me salvar. Eu tenho um pet. Ai, que bom, filho. Deixa eu deixar de guardar ainda. Graças a Deus. Hum. Ai, gente. Tô olhando uma... Ai, meu Deus. Tá. Eu tô aqui, já. Uf. Tô chegando. Cuidado. Onde vai cair? Mãe, minha vida ainda não recuperou. Não? Eu tenho que ser calculada. Ai, meu Deus. Ai, gente. Tá muito escuro, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo. Olha lá. Já tem uns bichos ali embaixo, já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL